Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Mãe, palavras que soam suave ao coração. Palavra que canta e traz alegria. Mãe, significado de paz e amor. Mãe, mais que ninguém, você merece ser homenageada. Por sua dedicação e por seu amor, este que tudo sofre, tudo vence e tudo perdoa. Mãe, você é mulher corajosa, mulher que luta para cuidar dos seus filhos sem medir esforços. Mãe, você não se curva diante das dificuldades, mas as vence. Seu amor me encanta, sua força me orgulha e sou realmente privilegiado por tê-la em minha vida. Talvez eu não saiba retribuir e valorizar tudo o que faz por mim, mas neste dia especial desejo a você com muito amor e carinho que consiga realizar todos os seus sonhos e continue fazendo o bem a todos os que convivem com você. Feliz dia das mães!